Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta em Clash Royale E antes de mais nada, eu queria pedir desculpas porque eu estou com a minha voz um pouquinho ruim Porque eu estou bem, bem zoado E também queria pedir desculpas pra vocês porque o jumento aqui cortou a parte do vídeo que eu mostrava meu celular Então eu vou mostrar aqui pra vocês a parte que eu quebrei o meu celular E também vou mostrar mais algumas batalhas aqui pra vocês, então é isso aí Agora sim, vamos pro vídeo certo E resfriado, estou com a garganta bem zoada, mas não podemos deixar de trazer vídeo pra vocês E é o seguinte galera, como vocês podem ver aí, eu vou botar aqui pra vocês agora Olha só como é que está o meu celular galera Se liguem só como é que ele está, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele está todo quebrado aqui Nessa parte aqui, está tudo rachado Aqui embaixo também ele está rachado E eu acho que vocês conseguem ver essa parte preta, um pouquinho preta aqui Está só um pouco zoado E é o seguinte galera, eu fiz isso porque agora vamos colocar a tela boa aí pra vocês É o seguinte galera, eu estava com a faixa de 3.900 quase aí Faltando quase 100 troféus pra chegar nos 4K E aí eu acabei descendo incrivelmente aí pra caramba Comecei numa sequência de derrota Pegar só nível 11, nível 11, nível 11 E aí eu acabei ficando só um pouquinho puto e acabei Né? Acabei né? Não aguentei Mas enfim, vamos embora aqui Ver o que a gente consegue de bom aqui fazer um puxizinho show pra vocês Ok Lava round nível 3 galera Beleza Provavelmente ele deve ter um balão ali também Jogar a gangue aqui Nossa mano Caraca Não Ah boa, boa, boa Não era pra jogar flecha, mas sem querer eu acertei ali Beleza Ok, eu vou deixar a Valkyria dar aquele dano ali E vou botar um coletor em campo aqui Nossa, a Valkyria sozinha deu um puta dano, velho Bora colocar nosso gigante aqui Vamos ver se ele vai vir de lava de novo Ok, tá vindo de lava de novo Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai segurar aqui atrás A gente vai segurar aqui atrás E já vai sair no contra-ataque ali com o semi Putz, que merda Tá, não rolou Deixa quieto Vamos jogar aqui Beleza Beleza Joga aqui com o Zé Hum, tá, não deu certo Beleza Bora jogar mais um coletor em campo aqui Ele vai levar aquela nossa torre Mas a gente vai trabalhar na vantagem de ele xer aqui Só não deixa che... Só não deixa o... Ah, perdi, mano O bom é que se ele joga a bola de fogo Ele já ajuda o pai Agora botar aqui Você me quer aqui E você acaba Beleza Eu acho que a gente devruba aquela torre Desde lá Vamos ver Tá, demos um bom dano ali Mas não acabamos não derrubando É, vou ver Vem mais pra cá, filho Nossa, a mosqueteira tá de sacanagem, mano Na moral Ok, segura aqui Beleza Bom, a única coisa que eu tenho pra segurar aqui é o gigante Então eu vou jogar o gigante aqui Vamos jogar a gangue aqui Não, filha Vai na princesa Ô, jumenta É, tá bom Pelo menos matamos a princesa Jogar aqui uma flecha É, ele desistiu Ele voltou por esse lado aqui Vamos ver A gente já sai no contra-ataque aqui também, ó Bora botar você aqui Bora botar você aqui Puta que mario Bora botar você aqui E eu tomei no cu de novo Ai, ai É por esses e outros motivos que eu quase Que eu quase não Que eu destruí meu celular Desgraça Joga aqui Beleza Vai, estrae logo esse negócio aí, mano Maldito Vai, vambora Vamos botar aqui nosso mago elétrico Bota você aqui Bota você aqui Beleza Bota você aqui E bota você aqui Vamos ver o que vai dar bom aqui É, beleza Levamos Ahá, moleque Muito obrigado Muito obrigado, Temal Você é um maravilhoso Você é um maravilhoso Vai, vamos lá, Gabriel Gabriel Gabriel, ajuda nós, hein Gabriel Vai, o que você vai vir fazer? O que você vai vir fazer? Vou jogar o mago elétrico aqui então Jogou o mago de gelo Vou jogar seu irmão aqui, ó Ah, mano Mais um cara com mago elétrico E mago de gelo Na moral Na moral Ele está de brincadeira É, não foi lá Aquelas coisas de ataque Mas, enfim Eu precisava rodar meu deck Para pegar o mago elétrico de novo Mas, provavelmente Ele vai jogar aqui de novo É, ele vai jogar aqui Então, vou fazer o que? Eu vou jogar aqui Eu vou ser Não era bem isso Que eu queria fazer, não Amigão Ajuda nós Ajuda nós Que esse foi mentira Ele vai jogar o mago elétrico ali Não, jogou o executor Ok, então pode ser também Pode ser também, amigo Pode ser também Ficar aí a seu critério E jogar a carta que você quiser Tá ligado? De boas Bora jogar o coletor Vai, vambora Agora a gente não vai poder jogar Do lado direito, galera Porque Ele tem a vantagem Daquela parte ali Eu vou avançar Para esse lado aqui Vamos aqui Vamos aqui Ele está vindo para 3, mano Bizarro Beleza, levamos ali Beleza 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 Olha lá, olha lá, olha lá Já era Eu acho que a gente vai Boa Já era para você, meu amigo Dois gigantes na torre Dois gigantes na torre E um beijo Um abraço, mano O seu erro Foi você ter vindo para 3 Cara Você foi muito orgulhoso Você achou que Os caras Vamos lá aqui Mais um nível 10 Vamos ver o que tem de bom Aqui para nós Prefiro começar com o coletor Na mão Mais em cima Ok Bora jogar Você Eu não sei o que eu faço Mas sinceramente Vou jogar aqui Eu vou fazer um push Aqui, mano Não é muito aconselhável Não é muito aconselhável Fazer esse push Não, mas É, até que deu bom, galera Deu bom, sim Nossa A gente vai levar a torre dele Beleza Levamos a torre dele No primeiro push, mano Não era a intenção Ter levado no primeiro push Mas enfim E aí você já começa o que? Já começa a causar Na cabeça do cara já, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá De boas Lave elétrica aqui Aqui você Aqui, aqui, aqui Boa, beleza Beleza Não puxou os dois Mas pelo menos puxou um Preciso colocar Tá Bora colocar aqui Um gigante Agora colocar aqui As flechas Beleza Agora Agora assim A gente começa a conversar Porque a gente já tá com O combo na mão Então bota a mosqueteira Aqui Bota você A cá Gangue aqui E provavelmente E provavelmente Aquela torre também É nossa E a gente já vai avançando aqui Com você Bota aqui umas flechas Já era Já era Já era Já era Ai, amigo Chora Chora Mano, eu adoro jogar isso aqui E ganhar, velho Principalmente se o cara é nível mais alto E gosta de me zoar Na moral É a coisa mais linda De se ver Nesse Brasil Bora abrir o baú da coroa Aqui pra fechar O Pra fechar O vídeo Vamos lá Escutir gelo Zap Três mosqueteiras E pra fechar Um Executor Ok Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo Muito obrigado Todo mundo que tem se inscrito no canal Aí já batemos a meta De 132 mil Molecada Vocês são Foda Muito, muito obrigado Eu tenho que agradecer a vocês É isso aí É nóis Até o próximo vídeo Uh